— Esses filmes de slasher, né, que pode falar da Hora do Pesadelo, Jason, o que mais? — Pânico. — Pânico. — Halloween. — Não, a Pânico é mais recente, né? — Halloween, é a década de 90. — Essa década de 80 pra 90, assim, por que que teve essa profusão? Por que? Descobrir um filão e aí for em cima? — É muito... — Não é muito minha praia. — Não, sim, sim. — Eu amo o slasher. — É mesmo? — Gosto da caramba. — Massaque da Serra Elétrica. — Porra! — Quase todas as sequências é assim, eu gosto dos dois primeiros filmes, daí pra parte do terceiro. — Ah, mas é caindo, né? — Mas a gente vê pra curtir. A gente vê pra curtir. A gente vai até fazer um salto aqui, mas por volta da vida dos anos 70 e 80, tem muitas questões, principalmente na sociedade norte-americana, que vem carregado aí de um puritanismo, da ideia do jovem que precisa ser, principalmente as jovens, que tem que ser a jovem comportada, a jovem virgem. — Tanto que os caras que transam são os primeiros que morrem, cara. Você pode ver, né? — São as regras do horror, né? — É, né? — Sim. — Tem um casal transando no carro, vão morrer primeiro. — Já viu o segredo da cabana? — Sim. — Aquele filme, ele compactua todas as regras do... — Sim. — Que, basicamente, é aí o conceito de Final Girl, que eles falam só ia ser utilizado mais da frente, né? Que é como eles chamam, geralmente, a garota final. A Crystal Devive, que, nesses filmes, anos 70, 80, é quase sempre a garota virgem. A Lois Groot de Halloween, né? A Jamie Curtis, Halloween é o do Michael Myers. — Fabi, você não ia sobreviver num filme desse aí, tchau. — Porra. — Ela é o... — Não é que ela vai casar agora, eu tô doendo, né? — Ela é o estereótipo perfeito ali, da garota comportadinha, que ela é uma babá das crianças. Ela anda ali pela rua com os livrinhos dela, toda recatada. — Então, era meio que um... tinha uma moral, então, enrustida nos filmes de terror, olha que doido. — Tinha, tinha uma moral. — Tanto que, depois, nas décadas seguintes, os slasheres que vão vir, vão tentar subverter essa moral, né? O Pânico, por exemplo, que vem nos anos 90, ele vem justamente pra tentar quebrar um pouco isso. — Mas vamos lá, quais são esses primeiros aí? O Jason, qual que acontece? — Cara, vamos voltar, porque dizem que o primeiro slasher da história, ou um dos primeiros, é de um cara, ele não é muito famoso, não, chamado Alfred Hitchcock. — O quê? — É, que é o psicose. — Fez o primeiro... — É o psicose, pô. — Cara, é mesmo? — Psicose, pra muitos, é considerado o... — O primeiro... — O primeiro slasher, ou um dos primeiros, né? — Mas vamos falar de psicose, que eu acho fantástico, que esse filme, ele muda de uma parte... ele é um filme e, de repente, vira outro, né? — Cara, é um dos meus filmes preferidos de longe, só. — Porque a protagonista é... Ah, podemos dar spoiler, né? Bom, já faz um tempinho aí. — 1960, pô. — Pô, se você não viu até agora, né? Mas vamos lá, Lucas, qual que é o lance desse filme? Qual era o contexto da... — Cara, ele é um filme que, primeiro, o Hitchcock fez campanha pra galera não... — Não contar. — Não dê spoiler, não dê spoiler, faziam campanha mesmo, né? — Assista e não fale sobre. — É, e, tipo, esse filme, ele é revolucionário. — Em vários esquisitos, inclusive um deles foi o primeiro filme na história a mostrar uma descarga, um vaso dando descarga, um vaso ali. — Nunca tinha mostrado. — Nunca tinha mostrado um vaso de banheiro. E aí, se você parar pra analisar esse filme, cara, é muita coisa, porque você tem a quebra da protagonista, né? — Como que uma protagonista morre no meio do filme? — Que morre no meio do filme, aí você tem os plot twists finais ali, né? — Do Norman Bates e tal, o lance da mãe dele, a cena icônica do chuveiro lá, que é uma cena que o Hitchcock gravou um milhão de vezes, são muitos cortes. — Você já viu o storyboard dessa cena, é maravilhoso, né? — Sim, sim. É um filme que, enfim, deu muito trabalho. E aí é um filme que ele traz tanto essa pontinha de slasher, digamos assim, quanto a própria questão do plot twist mesmo, né? O Hitchcock já trazia essa cultura nos filmes dele de modo geral, mas esse... — Ele foi muito popular, né? — Muito, muito, muito popular. Hitchcock tem muito filme, cara, tem muito filme. — Janela Indiscreta, Rebeca, enfim... — Pássaros. — Os Pássaros, né? — O Corpo Que Cai. — Não, o Corpo Que Cai, né? — Também, filmaço. — O Vertigo, né? — Vertigo, sim. — Porque eu confundo às vezes com os filmes do Brian de Palma, que emulava às vezes alguma coisa... — É, o Brian de Palma meio que pegava essa rabeira aí. Mas o Hitchcock... Apesar do Hitchcock não ser essa coisa terror e tal, né? Assim, digamos na palavra, apesar de ter elementos de terror, mas ele foi muito importante pro que veio depois, né? Década de 70... — E depois dele, qual foi um dos primeiros desse que fez sucesso? — Você fala de slasher? — É. — Era o início da década de 70, década de 70... O próprio Massacre da Serra Elétrica, que é de 74, se eu não me engano, né? Do Tobey Hooper lá. Que é um filme que era super polêmico na época. Porque o Massacre da Serra Elétrica, ele se vendeu... A galera acha, não, porque a bruxa de Blair, de 99, que veio com essa coisa de falar que era real e todo mundo acreditou, negativo. O primeiro Massacre da Serra Elétrica foi vendido como um filme real. Aqui não tinha acontecido... — Baseado em fato real. — Olha isso. — Não só baseado, como um filme real. — Ah, é? — É. — Tipo founder. — O marketing do filme, na época de lançamento, era esse. Era que o filme, ele era... Mas é óbvio, né? Que... Claro que não tinha advento da internet, pessoal. — Pra desmentir. — Era outra época, né? E tal. Mas aí ele traz o slasher violento mesmo, né? Porque você tem ali muito mais sangue, né? Tipo um personagem muito mais imponente, muito mais grotesco, né? O Letterface fazendo pele, máscara de pele, então... E aí em diante, né? Tivemos Halloween em 79... 79, né? — Eu vou ser péssimo com as datas aqui, mas eles vão vindo tudo em sequência. — Sei, sei. — Tem o Halloween, depois a gente tem o Fred Kruger também. — Não, o Jason vem antes, né? — O Jason vem antes. Primeiro de Sexta-feira 3 é de 1980. — Sim. — Ah, é? — Aí o Jason, como a gente conhece máscara de rock e tal, ele só apareceu no parte 3, né? Porque o parte 1 é uma outra vibe, é a mãe dele e tal. O parte 2 ele tá ali com um saco, parece um saco de pão na cabeça. Mas Slash tem um filme pra caramba. — É, a hora do Pesadelo, eu lembro que eu assisti e fiquei muito impressionado. Porque eu assisti moleque VHS e era meio assustador o negócio do... — Cara, eu amo o primeiro filme, velho. — Eu gosto demais também. — Um dos primeiros filmes do Johnny Depp também. — Aquelas criancinhas cantando a música lá, é muito aterrorizador, né? — Eu gosto de Hora do Pesadelo porque ele consegue mesclar bem dois gêneros que eram em alta na época, que é o Slasher e o Sobrenatural. — Verdade. — Tem toda a mitologia do Patrick Kruger também, a maldição, tudo. Isso é massa pra caramba. — E teve uma maldição com a Hora do Pesadelo que a gente teve uma leva de filmes aqui que era a Hora do... — Sim. — A Hora do Lobisomem. — O Stephen King sofreu muito com isso. Os filmes deles todos eram a Hora do Lobisomem, a Hora do Vampiro e o título original não tinha nada a ver. — E é uma coisa brasileira, né? — Total. — O título original, a Nightmare on Elm Street não tem nada a ver. — É, cara. — É outra coisa. — A Hora do Pesadelo. — A Hora do Pesadelo. — Mas é porque esses títulos, eles são populares, ele pega, né? Se você for botar lá Pesadelo na Rua Elm, tipo, a galera vai olhar, vai... — É. — Mais comercial mesmo, escolha comercial. — É.